Segunda-feira, dia 15 de setembro de 2008 O pânico que se espalhou pelos mercados de ações em todo o mundo causou mais prejuízos nesta sexta-feira Às 1h45 da manhã, o banco Lehman Brothers decreta falência 2,6 milhões de pessoas ficaram desempregadas, tendo o pior resultado desde 1945 O PIB dos Estados Unidos caiu cerca de 6,2% no ano Milhões de pessoas perderam suas casas e ficaram desamparadas E tudo isso por conta da segunda maior crise da história Que ficou conhecida como crise do subprime Para a gente entender melhor como os Estados Unidos e o mundo chegou nesse ponto Precisamos dar uma rebobinada e voltar um pouco no tempo Entre 1990 e 1991, os Estados Unidos estavam vivendo um período de grande euforia Estava tudo dando certo Eles venceram a União Soviética na Guerra Fria O PIB do país crescia mais que tudo, chegando a um valor de 5,96 trilhões de dólares E o melhor de tudo, o país estava com a economia aquecida Por conta disso, nesse período, houve uma expansão do crédito no mercado norte-americano E com essa expansão de crédito começou uma prática que se tornou muito comum no país A hipoteca Hipoteca é uma modalidade de crédito na qual as pessoas obtêm um empréstimo bancário E colocam o imóvel como garantia de que aquele empréstimo será pago Caso a pessoa que tomou esse crédito não pagar, o banco vai lá e toma o imóvel Coisa que acontece muito hoje em dia Além disso, a pessoa pode hipotecar o mesmo imóvel diversas vezes Ou seja, pegar vários empréstimos, mas com o mesmo imóvel como garantia de todos eles Com essa expansão de crédito e um histórico de juros baixo no país As pessoas começaram a hipotecar suas casas para investir em diversos imóveis E acabou gerando uma valorização enorme nos imóveis Alimentando ainda mais o mercado imobiliário Para vocês terem uma ideia, o valor médio de um imóvel no país Segundo dados do Censo Americano, era de 120 mil dólares No primeiro trimestre de 1991 Porém, 10 anos depois, esse valor passou para 165 mil dólares Um aumento de 38% Mas não acaba por aí Depois de 7 anos, no primeiro trimestre de 2007 Aquele valor de 120 mil chegou a 257,4 mil dólares Tendo um salto de 56% Até aí tudo bem Porque o maior problema dessas hipotecas estava em outro lugar Uma parte considerável daqueles empréstimos concedidos pelos bancos Foram para pessoas que não tinham condições de quitá-los Como pessoas desempregadas e pessoas que não tinham renda comprovada Esse tipo de empréstimo ficou conhecido como Subprime Mortgage Ou hipotecas de alto risco Que é um empréstimo de risco concedido a um tomador que não oferece garantia suficiente Para se beneficiar de taxas de juros mais vantajosas Além desse problema, havia outro Os bancos criaram títulos financeiros lastreados a essas hipotecas Ou seja, lançaram títulos baseados nas hipotecas e lançaram para outros bancos Instituições financeiras, companhias de seguros e fundos de pensão ativos negociados pelo mundo inteiro Como toda essa busca por imóveis acabou gerando uma bolha imobiliária Porém, isso não era um fato determinante para criar a segunda maior crise do mundo inteiro Faltava um empurrãozinho Que começou com a estagnação da renda das famílias Movimento que vinha ocorrendo desde os anos 80 Junto com isso, os altos gastos do governo americano com as guerras do Afeganistão e Iraque Contribuíram para um colapso na economia Isso porque os gastos do governo norte-americano para a guerra foram elevados E contribuíram para um aumento da inflação no país Com o aumento da inflação, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos Aumentou os juros a partir de 2004, na tentativa de diminuir a inflação Entretanto, isso estrangulou financeiramente as famílias Que não conseguiam mais crédito e não conseguiam honrar com as dívidas feitas com as hipotecas Contando tudo isso, em 2006 aumentou significativamente a frequência de calotes nas dívidas das hipotecas O que começou a afetar a saúde geral do mercado imobiliário E com esses calotes, algumas instituições de créditos que concediam as hipotecas de alto risco Começaram a falher Isso impactou diretamente vários bancos maiores envolvidos Como o Bank of America, Washington Mutual e principalmente o Lehman Brothers O começo da crise provocou uma reação em cadeia Já que toda a economia estava ligada de uma forma ou de outra A valorização dos setores nos anos anteriores A perda do valor do ativo imobiliário Devedores presos a hipotecas que não conseguiam pagar perderam suas casas Que por sua vez, não era suficiente para quitar a dívida com os bancos credores Assim começou a crise do subprime Que gerou a crise dos foreclosures Ou da retomada dos imóveis Cerca de 10 milhões de norte-americanos perderam suas casas entre 2007 e 2016 Mas isso foi só o começo Porque o pior estava por vir Mas uma coisa que não é ruim É você deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal Isso ajuda bastante a gente a entender Que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo E a gente trazer mais histórias como essa No dia 15 de setembro de 2008 Em uma segunda-feira O quarto maior banco dos Estados Unidos Veio a quebrar O Lehman Brothers E o governo recusou em salvá-lo Com uma dívida de 613 bilhões de dólares O banco fundado em 1847 Deixou cerca de 25 mil pessoas desempregadas no mundo todo Após o governo norte-americano recusarem salvar o banco Lehman Brothers Houve um anúncio que o Bank of America iria adquirir o Merrill Lynch A maior corretora dos Estados Unidos E isso foi o ápice da crise As bolsas ao redor do mundo entraram em colapso Pois os investidores começaram a resgatar suas aplicações Diminuindo a liquidez do mercado Isso quer dizer que quem tinha dinheiro em ações e bancos Começaram a sacar com medo de perdê-los E os bancos não tinham como cobrir tantos saques Os acontecimentos daquele dia começaram a derrubar o mercado de ações O índice Dow Jones da bolsa de Nova York caiu 4,42% O S&P 500 4,69% E a Nasdaq 3,6% Horas antes, as bolsas europeias caiu com fortes quedas 3,92% em Londres 3,78% em Paris E 2,74% em Frankfurt Estava decretado o início da nova fase da crise financeira Em que todos os aspectos da economia mundial foram afetados A A&G, uma das maiores seguradoras do país, teve seu crédito rebaixado por ter subscrito mais contratos de crédito do que havia capacidade de pagá-los Isso significa que a seguradora informou que teria capacidade de quitar os empréstimos do que tinha dinheiro para fazer Com isso, o governo norte-americano teve que intervir e injetar recursos públicos para salvar a empresa E como tudo que é ruim, pode piorar Entraram as agências avaliadoras de risco E são empresas que avaliavam e davam notas para outras empresas e para empréstimos na crise Essas empresas garantiam que os CDOs, ou obrigações de dívida com garantia, eram investimentos de qualidade Mas na verdade, não eram Esses CDOs eram vendidos para investidores de todo o mundo, principalmente para o continente europeu Desse jeito, quando as pessoas que pegaram o financiamento nos Estados Unidos pagassem a dívida O dinheiro dos investidores iria ser devolvido com juros Como os juros pelos CDOs eram altos e tinham aval da agência Os investidores acreditavam que seria uma ótima oportunidade para ganhar dinheiro Contudo, o fato de que os CDOs tinham em sua composição os subprimes Isso não foi explicado exatamente para os investidores E por fim, as pessoas que pegaram empréstimos subprimes não conseguiram quitar suas dívidas O resultado foi um efeito dominó, já que as dívidas estavam presentes em bancos e fundos de investimentos em todo o mundo Com isso, outras instituições financeiras ao redor do mundo Como Citigroup, Nofterhawk, Swiss3, UBS e Société Générale Decaram enormes prejuízos no balanço, agravando ainda mais a desconfiança no mercado O sistema financeiro ocidental continuava em profundas dificuldades E os governos tentavam buscar soluções Na verdade, nem tanto Com isso, em 29 de setembro de 2008 A Câmara dos Representantes Americana rejeitou uma proposta de ajuda de 700 bilhões de dólares aos bancos do país Essa decisão provocou a maior queda no índice Dow Jones, da história em pontos Foram cerca de 777,68 pontos Foi uma queda de 7%, acompanhada por um recuo ainda maior da Nasdaq, 9,1% Além disso, os grandes e maiores bancos centrais no mundo lançaram programas de incentivos Injetando liquidez no mercado Ou seja, aumentando o crédito para as pessoas e as empresas Na tentativa de conter a crise Apesar disso, a crise se alastrou e atingiu empresas sólidas no mercado até o momento Como a General Motors e a Chrysler A renda coletiva das famílias norte-americanas teve uma queda de mais de 25% entre 2007 e 2008 O S&P 500, composto pelas 500 maiores empresas dadas na bolsa dos Estados Unidos, caiu cerca de 45% O desemprego subiu para 10,1%, maior percentual desde 1983 Na Europa, o pânico também se espalhava Tanto que em 8 de outubro de 2008, o governo britânico anunciou um pacote de ajuda E nacionalização dos bancos parcial do país, no valor de 500 bilhões de libras O Banco da Inglaterra ainda reduziu sua taxa anual de juros em 0,5 pontos percentual naquele dia E 5% para 4,5% O que foi pouco diante do que faria mais adiante Em novembro, o Banco Central britânico abaixou os juros ainda mais, para 3% E realizou novos cortes nos meses seguintes até março de 2009 Quando introduziu a incrível taxa anual de 0,5%, a mais baixa desde a sua fundação, em 1694 Mas isso não foi o suficiente Com os juros praticamente zero e a economia britânica em recessão desde 2008 O Banco da Inglaterra iniciou a chamada flexibilização quantitativa Uma estratégia de estímulo monetário, com o objetivo de injetar recursos na economia Na prática, o governo recomprava antecipadamente títulos da sua dívida Junto aos bancos, injetando assim, em larga escala, o dinheiro de que as instituições tanto precisavam Começou com 75 bilhões de libras em março Injetou mais 50 bilhões de libras em maio E no final de 2009, o total chegou a 200 bilhões de libras Com isso, o PIB do Reino Unido despencou 4,25% em 2009 Após ter caído 0,28% no ano anterior A zona do euro também sofreu um impacto histórico O PIB da região recuou 4,5% em 2009 Após ter estagnado 0,4% em 2008 O caso mais emblemático foi o da Grécia Que teve que contratar volumosos empréstimos do Fundo Monetário Internacional Em contrapartida, teve que reduzir gastos Como direitos trabalhistas, folha salarial dos servidores públicos e privatizações Essas medidas implementadas foram acompanhadas por diversos protestos no país Que criticavam as contrapartidas impostas pelo FMI O papel da União Europeia e o governo grego Outro país da zona do euro que sofreu foi a Islândia Que viu seu PIB em 2009 e sofreram um tombo de 6,78% Em 2010, 3,44% Fora que a Islândia sofreu a maior crise bancária de qualquer outro país na história Levando a protesto contra as autoridades e a elite financeira islandesa Que causaram a derrubada do governo Essa crise na Europa ficou conhecida como a crise das dívidas Os países emergentes também sofreram com a crise Porém, nem tanto como os europeus e os norte-americanos No Brasil, houve uma forte queda no índice Bovespa Chegando a perder 43,8% do seu valor Houve também um aumento do preço do dólar Isso porque os investidores ao redor do mundo estavam resgatando suas aplicações Devido à quebra da confiança no mercado Assim, as expectativas de crescimentos econômicos foram reduzidas E, em consequência, houve as reduções das previsões no PIB do país As empresas brasileiras também sofreram muito Em outubro, a Islândia reportou um prejuízo milionário com os investimentos Que levaram a um prejuízo trimestral de mais de 2 bilhões de reais Esses prejuízos ajudaram na fusão da companhia de sua maior concorrente A Perdigão O que originou a BRF Outra grande empresa brasileira, a Aracruz Também perdeu dinheiro e teve um prejuízo de mais de 3 bilhões de reais Último trimestre de 2018 e fez um acordo de aquisição com a VCP Criando a Fibria Após esses acontecimentos, o governo viu que era necessário agir Capaz de proteger aqueles que em geral são mais prejudicados Em todas as crises na história do mundo E baixou a taxa básica de juros, a Selic, de 13,75% Para 8,75% ao ano em 2009 Ninguém precisa diminuir as compras que vão fazer Pode continuar comprando Compre apenas aquilo que o seu salário pode pagar Não compre mais Porque eu estou convencido que a crise é grave Mas ela é uma oportunidade para quem agiu com seriedade como nós agimos Diminuindo os juros pagos tanto para a pessoa física quanto para empresas Com o objetivo de aumentar o dinheiro em circulação Além disso, diminuiu a alíquota de imposto de produtos da linha branca Materiais de construção e automóveis Ele também liberou bilhões de reais em materiais compulsórios para os bancos Para aumentar a liquidez no mercado Ou seja, estimular a produção das indústrias E aumentar o dinheiro das pessoas para que elas consumissem mais O fim da crise foi decretado em 2009 No entanto, diversos países ainda sofrem com os efeitos da Grande Recessão E suas economias não se recuperaram completamente Mesmo depois de tantos anos Assim que foi a crise de 2008 A maior crise do século XXI Ela acabou causando muitos danos para as economias de diversos países Mas teve uma que causou ainda mais Que o vídeo vai estar aparecendo aqui na tela E a gente vai ficando por aqui Até a próxima Falou!